Olá, vamos fazer mais um vídeo hoje e eu quero mostrar para vocês como faz o fígado acebolado. O fígado é um alimento que deveria ser bastante consumido, porque ele combate bastante com anemia. E muitas pessoas, inclusive as crianças, não gostam de fígado, mas porque às vezes não experimentou de outra maneira, às vezes é só frito, tipo o bife, mas se você fizer desse jeito, eu tenho certeza que muitas crianças, muitos adultos, passarão a gostar. Então eu vou te mostrar como limpar o fígado. Olha, essa pelezinha aqui é chata, se você fritar com ela, ela vai enrolar o fígado. E como nós vamos fazer um fígado acebolado, nós vamos tirar e cortar. Olha, você levanta a primeira pelezinha, segura e vai tirando com a unha, assim, ó, você vai passando. Não desperdiça e você tira inteirinha. E aí, quando chegar nessa parte aqui, isso aqui você tem que tirar com a faca. Porque na hora que fritar, ele enrola, fica duro. Então, precisa realmente tirar tudo. Agora que já foi tirada a pele, então nós vamos cortar em tirinhas. E aí, vamos lá. Para temperar, nós vamos usar meia colher de tempero pronto, seria somente o alho batido com óleo. Um pouco de sal. O sal você põe a gosto. Você pode pôr um pouco, mexer, se você tiver coragem de experimentar. O fígado cru, você pode experimentar. E qualquer coisa, põe um pouquinho mais. Vamos pôr um pouquinho de pimenta ardida. É pimenta seca, calabresa. Ele fica bom, bem ardidinho. E um pouquinho de pimenta do reino, para dar o sabor. Umas gotinhas de vinagre branco. Um pedacinho bem pequenininho, vou experimentar. Está ótimo de sal. Todo o tempero está muito bom. Você vai ver em outro vídeo, que cada vez que vamos cortar uma cebola, nós aproveitamos uma parte para fazer uma muda. Então, deixamos mais ou menos esse tanto aqui. Corta-se com a casca. Para fechar o vídeo, o link do vídeo de como fazer mudas de cebola. Veja lá. Coloque o fígado para fritar em uma panela com óleo bem quente. Depois da cebola cortada, coloque uma pitada de sal. Então, gente, o fígado, ele é ideal para pessoas que sofrem de anemia. É muito importante a gente consumir o fígado, pelo menos uma vez por semana. Se você deixar fritar muito, ele fica duro. Então, agora nós já vamos acrescentar a cebola. Vou acrescentar um pouquinho de óleo nessa cebola, para ela ficar bem fritinha. Ela começou a murchar. É para você cobrir a cebola com o fígado. Agora é só saborear. A cebola já está bem murchinha, já está gostosa. Já pegou o sabor também do fígado. É só saborear. Então, gente, o fígado ficou uma delícia. Foi meu almoço. Comi muito. Agora eu quero deixar para você, sugestão de dois vídeos. Clique no link abaixo e veja o frango mineiro e a esfirra aberta. Ficou muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê um joinha. E você se inscrevendo, você estará recebendo nossos próximos vídeos. Ah, um beijão para a Ari e para a Valdirene, que assistiram nosso vídeo, se inscreveram, deram um joinha. E para todos vocês que estão vendo agora. Beijão. Tchau, tchau.